Como estão a vocês? Bem? Agora vamos aqui para mais uma saga aqui de Butterfield Butterfield é show de bolas Eu gosto, gosto Vamos aqui vamos Onde é que a gente ia? Iamos aqui não era Estou a jogar a modo offline Vamos continuar aqui Um jogo é fixe, um jogo é fixe Eu gosto Esta merda está outra vez em inglês O que é de dizer tu não? Matilde O que é de dizer? O que é de dizer? Ainda me dei esta merda ontem O que é de dizer? O que é de dizer? O que é de dizer? Ainda me dei esta merda E agora descobri onde é que é Que é mudo esta merda E juntando o tu ao zero Tem aqui uma cena Vamos lá. Algumas coisas no outro, outras no médio Onde é que eu vi isso? Eu vi ontem, um beijo está aqui Ah está a Brasília Vamos que vamos cara Vai dar barraca de nada Estamos bem, sai aqui, ataquem! Está dentro do nosso alcanço Bom trabalho, só não se animem demais! Eu estou vendo! 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 Os gráficos deste jogo são simplesmente lindos à brava! Eu estou vendo! Eu tenho um pátio de três do outro lado desta colina! Nós queremos chegar na estrada depois dele! A gente vai conseguir jogar! Mas está bem! A merda é fudido! Este jogo tem um gráfico de esquema de coisa! Fantástico! Adoro o meu jogo! Para que? Para eles surpreenderem todos no ponto de encontro? Qual o plano, então? A iniciativa é nossa! Se atacarmos eles rápido e com tudo aqui podemos fazer a diferença! Então, tudo bem! Vamos lá, cacete! Puxa, cacete! Deixe-os confusos e exasperados! E torça para não perceberem que estamos sozinhos! Mas eu dirideu! Arma de artilharia! Encolam isso, infelizes! Onde é que eu estava a disparar? Onde é que eu estava a disparar? Fio da puta! Não estou a ver, irmão! Ai, meu filho da puta! É agora, rapazes! Vamos! Estás quase lá! Anda lá! Aí, outro! 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 Ainda não! Ainda não! Vamos embora, Zé! ... ... E aí Vamos reparar, vamos reparar essa merda, tá? Reparar, reparar, reparar! Oh, demora, demora! Que vida da puta, vamos demora, que achei que merdas mortais, tá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Puxa! Atire! Eles já eram! Vão voando agora! Hum! Vamos lá! E aí o que é isso? Quebramos, 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 quebramos. Toma! Tem que agachar ali prazo, aquele pequenininho da puta! É este cabrão ali pá! Cabrão pá! Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Zé! Mas aí eu to vivo! Da puta! Cabrão não morre pá! Ta, vamos, já fomos, já fomos... Já fomos! Já fomos, já fomos! Já fomos, já fomos. Estou pelo lado de fora Estava forte Já sabia É muita coisa Isto é da maneira de mudar Dá para... Vamos trilha dura, pá Trilhos Ferroviares Tenho um pátio de três do outro lado dessa colina Nós queremos chegar na estrada depois dele Aí vamos que vamos Não é fácil essa merda Espera aí, espera aí, espera aí Ah tá, toque, toque Espera aí Fique perto, vamos proteger você Fique perto, vamos proteger você Como é que um gajo vai mudar aqui? Espera aí, isto deve haver maneira É Esta é uma área de concentração Eles querem retomar Cambrai Aqui Para eles surpreenderem todos Qual o plano então? A iniciativa é nossa Com tudo aqui podemos fazer a diferença Então, tudo bem Vamos lá, cacete Mantenha movimento Deixe os confusos e exasperados E todos que não perceberem que estamos sozinhos E todos que não perceberem que estamos sozinhos Isso, isso aí Bom trabalho, só não se animem demais É Está ali um dia depois da lei Está ali um dia depois da lei, desesperado Já foi, então já foi Tem que ter chegado a trás dele! Tem que ter mais vaca na tradeira O pé desesperado Aí o esquerdo depois da lei Este foi pelo fit O pé desesperado E esse é o pé desesperado E essa é a verdade Tem que ter que ter que ter que ter Não é, não é? Tem que ter que ter que ter Não é, não é, não é Hoooo, hoh, hoh Lindo Zé! Ai Zé! Que cacete! De repente ou não de repente essa merda? Que show de bola! Isso é uma coisa fantástica! Eu estava enfiando a puta! Você consegue fazer melhor? Ataque à artilharia! Está morto para o lado! Que pena! Apenas que a puta! O que é que vai impedir ela? Está devido! Está devido! Está devido! Vem ele! Vai! 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 Aposta! Pcete! não tem direito a площar quem faz ele mas não temvine thatimento vou parar, jogar rio vamos pois os cielos são sounds para esse novo Coded Apera que eu vou pegar aqui no lugar. E o carmelho que eu não tenho. o que é que é o tanque? vai e tal, não dá para o tal vez Vamos! 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 Agora não está difícil. Acabou para ele! Ah, para ele já acabou. Tem que levar ainda a móvel. Que infeliz! Tô parede! Vamos ir direto para a Cambrai. É só seguir a estrada principal. É por ela mesmo que eles vão vir. Edwards, encontrem uma posição de onde possamos alvejá-los quando chegarem. Onde é que ele vem a onda? Nós precisamos manter e defender este pátio ferroviário, rapazes! Não importa o que aconteça! Que poxa onda? Vamos parar aqui. Onde é que a gente tem aquele? Olha o filho da puta! Vem ali os cabrais! EZEEE! Ele tem calma, Zé! Me mantém na linha do Dunk Left! Nem a levante de merda! Tão de merda! Tão de merda! Bom disparo, McManus! Acabe com ele! Despeço, McManus! Vamos! 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 Vai! 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 Está dentro do nosso alcance! Os demais não vão pegar este pátio ferroviário de volta! Nós vamos ficar aqui! só nos ăn! Vai! 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 Pr giggles! Esse contra-atter Rapaz, não é para sair! Sai, ô burro! Vem, Alvacuaro! Por Deus! Merça-se logo, Ergonz! Mataneza, imóvel! Me desculpe, Ergonz! Alguma vez eu consegui isso sozinho, nunca na vida, já! Nossa! Rapido, rapido, rapido! Isso mesmo! É assim! Agora é um par... Epa! Logo 2! Não temos tempo para comemorar! Cuidado, Ergonz! Fica atrás a pé! Se empresta, Ergonz! Não consegue fazer melhor? Vamos, 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 vamos! É certo, pá! Vai, vem, vem! Vai, vai, vem! É isso aí, mande mais um nesse Conseguimos Cacete, conseguimos Você conseguiu Próxima marada, cara Que merda Engrossado Não pense que você pode cair morto aqui agora Estou bem, garoto É só cansado dessa diversão É engraçado Vai embora Cantando, é? Cantando, é? Cantando, é? Cantando, é? É tudo fadido Ui 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 Cacete espetáculo bem lindo então o que fazemos agora o motorista caminhamos é claro o 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 se você me perguntasse qual é a minha pior característica teria que dizer que não sou muito honesto hum hum bem vindo a bordo me chamo Wilson aliás você deve ser George Reckham claro sou o Reckham que pessoa vamos vamos botar seu avião no ar você é George Reckham filho do quarto conde de Windsor é isso ai sou eu mesmo meu caro hum hum mentiroso espetáculo da parte de imagem espetáculo era um dia fresco e ensolarado e tudo estaria perfeito se eu estivesse sozinho hum eu da parte de imagem você é atrás está um lindo dia para um piquenique não acha certo está vendo aquele avião a frente precisa alcançá-lo ok sei olha só eu conheço um lugar francês nós podíamos pegar umas garotas lá que garotas rapaz você precisa seguir a rota que aquele avião está fazendo entendeu Ok. Você que manda, aparentemente. Como é que é? Agora vamos sentir no manche. Fiquem na cola dele. Fique na cola. Eu tenho já seguido. E eu sou mesmo bom nessa merda. Para baixo, pá. Cacete, mas a verda. Certo. Mantenha essa distância. Abaixa-se. Ai, Zé. Calma, Zé. Olha o coração. Está confusas de nada aqui neste chute, Zé. Mas tem umas imagens espetaculares do Zé. Oh, Zé. Tem umas imagens, Zé. Lindo. Está com medo de nos aproximar, é? Chegue mais perto. Não consigo, pá. Não consigo, pá. Quero falar melhor. Não estou com medo, Zé. Só que estou chegando. E é mais perto, não é que você quer andar. Tem uma maneira a arrasar ali. Oh, uuh. Heu. Ha, 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 ha. Ei, presta atenção! Presta atenção o quê? Não estou a prestar atenção, ó boi. Eu tenho que encontrar o sol e o cacete! Linda! Esta imagem é linda! Uff! Estava a ver apenas este chute agora, vejo! Onde que eu mais apanho o gasmo? Vamos Raycan! Segue ele! Devemos nos aproximar! Surgiu! Leve-se! Velocidade baixa significa manobras mais fechadas! É! Na camara do avião! Agora há aulas de pilotagem esta hora de dia! Vamos lá! Anda lá Zé! Calma meu coração! Estão! É fácil demais! Vamos ver como esta belezinha se vira em uma luta! As armas estão travadas caso você tenha alguma ideia brilhante! Você está começando a me entender! Que lindo! Para baixo! Para baixo! Para baixo! Para ali! Vira! Os corren para aquela lá Zé! Isto é complicado com o Zig. O Crystal funciona como os outros aviões. E velocidade reduzida significa manobras mais fechadas. É difícil conduzir por caralho. Para baixo Zé. Para baixo Zé. Ainda que eu já vou. Pensa pico para baixo. Parece que é fácil não é? Mas é difícil conduzir aqui. Não deixe ele escapar. Vamos ver o que mais ele tem. Só fica com ele. Tem calma Zé. Só fica com ele. Parece que é fácil conduzir esta merda com o mouse por cima. Parece que é fácil conduzir esta merda com o mouse. Vai para baixo Zé. Onde é que anda? Olha. Para dar aulas de pilotagem a esta hora de dia Zé. Quero atirar. Quero atirar. Quero atirar. Quero atirar. Oh, meu deus. Valeu. Para dar aulas de pilotagem a esta. O que é essa merda da? Eu estou me divertindo! E você, parceiro? É o Wilson! E presta atenção! Olhos pra frente! O que é essa merda? Dá lá, dá lá, dá lá com essa merda! Vou, vou! Apesar de uma parte ter sido um pouco ortodoxa! Então não siga as regras e viva um pouco! Onde ele está indo agora? Esquece ele! Está vendo os balões de álcool? Chegando as armas! A ti é à vontade! Deixa comigo! É! Esse que é um avião e tanto! Ainda tem balões! Aproxime-se e ative! Entendido! Tem que ir mais onda Anda para atingir Ainda para ver... Eu estou vivendo a treta, pá! Para abaixo! Caceta! Está indo! Não há mais? Não há mais! Não há mais! Não há mais! Acabar esta merda, caralho Onde é isso ai? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah Merda cá O avião é complicado essa merda A puta Está vendo os alvos do chão? Oh eu estou a vendo os alvos do chão Oh eu estou a vendo os alvos do chão Tem que usar os foguetes neles Você precisa sentir como é atingir alvos terrestres Para baixo! Cabeça da tunca! Era acima do avião, mas a merda! Dostou! Clicaçã para andar com a merda do avião! Aperte! 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 O que é que eu vou? Não sei daqui Mas o que é fácil, né? Não é Eu vou lá ver Boa Boa Eu estou esquecendo Você está esquecendo ou não foi? Boa 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 Esta merda de aviões da treta não Fó único para esta merda Isto aqui é complicante para caralhos Para conduzir esta merda não Puta se mete quieto Bicho Que inicial isto Estamos aqui a ver Boa 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 Alguém já te disse isso? Erramos nós Meu Deus Seus alemães O que faremos? O que acha? A gente derruba eles Deve ser verdade Deve ser verdade Deve ser verdade Os gatos vão Para baixo vou pique E vamos nós caralhos É sim mesmo Alion Alion Estão ali Estão ali Estão ali A joão acertei Mas não acertei nenhum Para mim Tá bom Bate o cargo Pô Espereisine É o meu nabo que eu já venho! Estou a acelerar! Eu já vi ali mesmo atrás! Estou a acelerar! Os gays não caem não! Oh! Devemos um gays acertar-lhe! Uaah! Esse tio! Eu já fui achudo! Olha a boca! Tu sabe o que é perigoso! É o que é que é perigoso! Eu não estou com a acelerar! Eu já estou com a acelerar! Eu já estou com a acelerar! Eu já estou com a acelerar! Eu não estou com a acelerar! Não ele está aqui no gays! follow! foi você que nos meteu nessa maldita luta você é uma coisa não morre vira 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 todo vira todo tem outro absurde não está fácil é uma complicação que eu não vou contar por que o gajo não morro já que não defer o artigo E o mara? Olha como a filha da porta... Filha da puta! Que brampa! Ah, cacera! Olha só tem filha da porta! Olha só tem filha da porta! Não ia estupar, né? Quebra! Bata esse cara! Foda-se! Fica por aí, bom job! Ah... Ah... A porta... Isso foi o motor? Exigir tanto que ele pode ter estragado alguma coisa! Conserte o que der aí na frente! Mais alemães! Estou vendo? Não vou, vinte o seu café da manhã! Foda-se! Mais aviões, caralho! Foda-se! Agora é só aviões! Estou por aí com essa merda! Mais aviões do rei do cacete! Estão mais caras mães, caralho! Um dos nossos foi abatido! É um a menos! Droga! Oh Zé! Eu não posso estar a ver tudo, meu! Por que é que é essa merda ou que, caralho? Eu tenho que admitir! Você sabe o que está fazendo! Tem que admitir! Tem você que acha que eu sou! Eu sei o que estou fazendo! Dúvidas! Também tenho alguma dúvidas que eu sou o que estou a fazer! Caralho! Não tarda muito com os carros em meijão! Ha 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 ha! Caralho! 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 Aonde você acha que ele vai? Para lá! e nós vamos atrás! ... Oh! isto para mim os jogos de guerra para mim está muito bem feitas a merda uma coisa espetacular é que anda maluco o gajo que andas maluco está claro você está bem? sim eu estou bem vamos levar essas fotos para a base imediatamente certo foi assim que descobrimos por acaso onde os alemães estavam guardando as munições para a metade da frente ocidental e as fotos do Wilson iam ajudar o QG a lançar um ataque em grande escala só havia um problema não tenho certeza ah vamos a gente fez algo bom vamos ganhar medalhas por isso não deveríamos ter ido até lá quando o comandante vir as fotos ele não vai se importar fizemos algo bom podemos fazer de novo façamos um acordo se concordarmos nisso sim você precisa me prometer me levar de volta vivo para a base pode deixar prometa preciso que diga certo eu prometo os bonecos deste jogo não estavam feitos fique aqui e não cause problemas pode entrar sabe eu até gostei do cara mas ele era meio ingênuo senhor acho que vai querer ver isso aqui meu deus seu parceiro deve ser um ótimo piloto antes de percebermos estávamos no ar de novo nossa missão abrir caminho para os bombardeiros para eles mandarem a fortaleza para o inferno primeiro teríamos que destruir os balões meu deus imagina estar vigiando em um balão que azar alemão depois teríamos que lidar com os caminhões antiaéreos o ataque já estava a todo vapor quando chegamos tínhamos que lidar com todas aquelas defesas e depois escoltar nossos bombardeiros até o alvo quando chegassem uma ordem difícil mas eles disseram que uma vitória aqui poderia mudar o rumo de toda a maldita guerra é seguro dizer que o wilson não estava animado destrua aqueles balões libere o caminho para os nossos bombardeiros será fácil cuide da retaguarda parece quando isso é difícil não se importe não se importe boa noite Viena tem um inimigo atrás de nós ai venda já fudido não se importe mas a gente aerea se posicionando abaixo não consigo vê-los vamos gerá-los no combate vamos é está complicado vamos lá em temos minhas peças aqui né ainda tem caminhões antiaéreos lá embaixo aproxima-nos quando vier e vamos com o problema Vou pegar nele. Calma Zé. Isto nem é fácil. Com esta gente toda aqui atrás de um gás não. Uhu. Que esta mera vai dar barraca. Carados. Temos que fazer algo com estas armas anti-aéreas. O que achou disso? Um a menos para me preocupar. Vou carregar merdas armas. Sim, 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 sim. Trata-se a merda Zé. Chupa-te a qualquer coisa de fantástico Zé. Já está para o mundo a fazer isto. Vira, 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 vira. Ah, que acerto cara esta merda. Fodido Zé. Quase que acendo. Demorou pouco. Estou aqui a divir-te-me sozinho Zé. Foda. Vira, 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 vira. Vamo lá, quanta que eu fias da puta ali. Vamo lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamo lá, vamos lá, vamos lá. Só mais alguns deles sobrando. Falta ali um. O que é certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ué! Show de bola, cara Lindo! Maravilhoso manual Maravilhoso Os bombardeiros chegaram Estão aí antes, agora é que vamos ver como é que se morde Siga a formação dos bombardeiros, mantenha os caças longe deles Será fácil Wilson, repare-se para serem pressionados Ficilinho Estamos na mira dos alemães Perdemos o bombardeiro, eles precisam chegar na fortaleza ou a missão já erra Eu sei, eu sei Toda pela HELOC POR HOLE Penha da PORTA Você pode Jesus quebrou Se culou Renclo ... FILE A F Church Os caros não para a juca? Para, por essa avonsita Oh filho da f Video O enemão tomou um tiro! Se acertaram! Se acertaram! Vai não vão! Ah meu querido é pra estar aqui em baixo caralho! Pode ser mas tá f***! Como é que eu me vejo? Ah caralho! Mata alguém! Espetáculo! Deixa eu ver! Lindo! Olha isto! Lindo! Fique nos caças até a próxima onda chegar! Esses alemães não param de enviar caças não é? Onde é que estão os gajos? 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 Onde é que os gajos... Para baixo, não é? Vai andar com a fia da porta. Como é que a gente consegue embaixar aquele gajo? Para dar barraca de água. Está espetacular um jogo. É ali. Vamos lá, ver se eu consigo. Deve ter tudo agora. Entendeu? 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 Não dá para pegar o gajo. 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 Eu também estou bem Zé Eu venho te esparmo, os gajos não morrem Aquelas novas bundas Já estão brutos Mais uma virada Eles estão levando isso bem a sério É Pois é, vamos lá vamos Vamos lá vamos com a banana Já dá por também assim Quebrão Onde está, onde está Já viagem, já viagem Já viagem Filha da puta Filha da puta Aí outro, ali outro, ali outro Ah para baixo queirantes Aí os bombardeios não pode ser Aqui está ali atrás do bombardeio fazer o que cabrão Vai daí chupa aí Aproxime-nos quando der E vamos destruir-vos É só um arraial Um arraial Quando arrancou minha cabeça fora Apesar 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 Ah vamos ver, linda para essa merda fantástica que dá olha para isto, olha para isto está aqui, está nice, está nice está bacana, não gosto pena, não há público, não há público o pássaro já era, enterrou o nariz numa terra de ninguém a menos de quilômetro a oeste de onde caí o Wilson, pobre diabo não resistiu mas foi azar dele eu tinha problemas mais urgentes não há 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os gráficos deste jogo são qualquer coisa. Entre eu e os britânicos estavam as trincheiras alemãs. E claro, as armas alemãs. Ah, e metade da população de Berlin, todos procurando por briga. E aí 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 Ah, tu schweine. Ah, tu schweine. Ah, tu schweine, tu schweine, tu schweine. A terra de ninguém era um labirinto de arame farpado, cadavro, vizinho e túlio. Mas eu segui em frente, determinado. Ah, tu schweine. 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 Os alemães não são conhecidos por desistir, eles fizeram tudo o que podiam para desligar. Isso vai ser complicado, velho! Luzes, nossos rapazes vão achar que somos alemães. Luzes, nossos rapazes vão achar que somos alemães. Conseguimos! Conseguimos! Chegamos acho. Este jogo está espetacular. Eu adoro este jogo. O Wilson disse que eu era um filho da puta mentiroso. Eu trouxe ele de volta porque acho que ele deve estar certo. Não é verdade? E eu odeio isso mais que consigo explicar. O cara é um herói. Não, ele não é nada disso. Ele é um mentiroso, trapaceiro e ladrão. E vai responder pelos seus crimes. Isso mesmo Blackburn. Ele é um cheio buscando coisas clássicos. Um grande fantasma. Um grande fantasma. Um grande fantasma. Um grande fantasma. Tá indo pra fazenda, é? Eu vou te defender, você sabe, não é? Lá na corte marcial. Pode ser de alguma ajuda. Duvido, mas... Obrigado. Wilson, comigo. Preciso de um atirador. Aqui eu. Eu faço isso. Rucker, lá eu ajudo. Você não merece voar. Wilson, se for pra morrer, eu quero morrer lá em cima. Vamos lá. A gente consegue. E vai ele outra vez. Tem certeza que não quer ficar de fora dessa? Sem chance. Você me dê com uma maldita medalha. Vai, está lindo, vai. Fogo. A da puta. A aeronave inimiga, a seis horas. Vire, vire. Ele nos tem na mira. Ai, deixa eu ver o porco. Vamos pra baixo, Zé. Tem a pique, Zé. Vamos pra cima agora. Dá, Zé, dá. Dá, dá, dá. Pra cima, pra cima. Dá, dá, dá. Dá, dá. Dá, dá, dá. Filha da puta. Quebrão. Quebrão. Tá vendo, deixa eu ver. A branca não morre. Filha da puta. Dá. Vai pra cima outra vez. Por cima do rai, dai 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 Esta imagem aqui do sol é espetacular Onde é que é o bairro? Onde é que é o bairro? Estamos? Mas tu não mata os gajos? Eu estou voltando para o combate, a tudo que quiser Vamos embora Onde é que é o bairro? Onde é que é o bairro? Mais problemas! Cuidado com os bombardeiros! Quanta gente! Os bombardeiros são alto! Concentra neles! Isso não dá fácil! o que é isso? vim 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 Quase para aqui não vejo. Não está fácil. Como é que se faz? Não sei, mas onde é que andas vejo? Está fumarada toda. Não ganhei um boi. Está fumarada toda. Não ganhei um boi. Perdão. Quebrou a espada. Esta. O manual diz para chegar pela ponta. Avançar rápido ou vir por baixo. Para evitar as armas. Avançar rápido. Para evitar as armas. O que vai chegar? Não. É o que vai chegar? Pico swoim assalado. É tudo. E aí a verá verá e ela é uma é é o fio da p**a e você estava ali. eu voltei a velocidade, atirem nos bombardeiros com um assalto assim eles terão trabalho para nos acertar Vamos atingir-nos! Encarmo-ver. Vamos atingir-nos! Vamos atingir-nos! Segure firme! Estou tomando dano! Cuidado! 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 Vamos atingir-nos! 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 Eu não tenho medo de tudo, eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te dar. Opa! Temos problemas! Ah, não! Não começa a pensar! Você disse que queria ganhar uma medalha, não disse? Aquele maldito dirigível chegará em Londres daqui a pouco! Os negros são nos vários alvos! Segure-se! Ele nos vem na mira! Dispara os inimigos! Opa! O Zé! A TV tiro não faz nuestra luta para ummmar em cima! Não acontece! O que tem tempo de arrasar? Ele está chegando por ummmar em cima! O que você está chegando por ummmar? Tudo bem! Estou chegando por ummmar! Eu estou a puxar atenção! Olha o coração! Eu estou a puxar atenção! Olha o coração! Aqui está ferro e fogo! Estou tarde! Mas ainda não tarde como deve ser! Espera aí! Vamos estar! Demora! Carrega-semente! Vamos reparar! Adeus. Não! Não não! Para o negócio é o bem! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ele nos tem na mira! Vem! Troqueiro! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Oof! Oof! Anda Alemão! Vamos! Ele é maluco! Ele é maluco! Eu estou ouvindo! Temos que acabar com a caixa aérea! Zef! Eu te dou cobertura! Certo! Temos que chegar lá em cima! Então olhe para baixo! Zef! Eu te dou cobertura! É melhor não! Sou vertigo! Eu estou invertido! Isso é loucura! Aquela arma está acabando! Os nossos rapazes! Temos que pegá-la! Não consigo ver nada! É em frente! Cuidado! Estão atirando! Não podemos ficar aqui! Continui! Esse é o sujeito! E agora? Ele está lá! Ele está lá! Tudo bem! Estou bem! Tem um jeito de subir! Vou dar uma volta para chegar na aérea! Ok! Eu dou um jeito! Cara! Vamos... Poderemos... Ah! Por um jeito de subir! No! Vamos lá! Vamos lá! Isso vai dar! Tiremos que claremos! Tiremos que�! O que é isso? Calado! Todo alemão neste maldito balão vai acabar te ouvindo. O que é a puta da altura que um gajo está meu, que voada, se eu tenho vertigens caralho, que fureza Tome, choque aí, velho, a maior agora, creio Eu sou o Clyde Blackburn, eu sou um piloto, eu empreitei o interno, e agora eu vou matar todos vocês, eu vou matar todos vocês, todos vocês Não está aqui apagado, não estou a ver o gajo Vai, 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 vai Temos kits agora, você e eu Não conseguem um tempo, eu vou terminar isso, atire na porcaria do dirigível O que espetáculos é, cá puta da estrelhaço Não Espetáculo Tá, mesmo qualquer coisa, espetacular E agora, como é que vai fazer Jogamos assim para nada, velho Então agora vais que ir a andar Espetáculos Lindo 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 Olha que nem na água, que eu não sabe E essa é a minha história Um cara egoísta que arriscou a própria vida para salvar outra E assim encontrou a própria salvação Porém as coisas ficam confusas numa guerra e talvez você ouça outras versões Um piloto rebelde que roubou um avião e matou seu parceiro Depois mentiu Trapasseou e deixou um rastro de morte por metade da frente ocidental Só para fugir da corte marcial em meio a um ataque aéreo Mas não acredite em nada disso Tudo que eu contei É verdade Eu não contaria se não fosse Contaria? Estou a contaria Estou a contaria Com a ver Tchau, tchau 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 Tchau